Olá pessoal, é um prazer enorme estar presente aí com vocês, né? E a minha intenção é estar levando nesse segundo semestre aqui do canal do Edneu, mais novidade, como nesse primeiro semestre a gente conseguiu conquistar uma parte de desenvolvimento de matérias dentro do âmbito de ufologia, que essa foi a proposta. Hoje a gente está completando praticamente um semestre do canal do Edneu e estamos procurando agora nesse segundo semestre tentar dinamizar um pouquinho mais as nossas matérias. E por incrível que pareça, a gente separou uma matéria muito interessante que a gente está querendo trazer na noite de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, e tenho também aqui o Alexander, que é detentor de um acervo enorme de fotografia, e praticamente essa live aí está dirigido a um assunto que ele está querendo trazer aqui para todos nós. De princípio eu vou dar uma boa noite aí ao meu amigo aí, o Caal Martins, morador no Rio Grande do Sul, para que possa dar uma boa noite aí a todos vocês aí. Boa noite, Caal, é uma satisfação enorme ter você aqui novamente, ajudando a realizar mais uma live. Tudo bem com você, Caal? Pega aí! Tudo jóia, Edneu, boa noite, valeu, prazer estar com vocês novamente aí. O pessoal lá do chat, né, que está sempre acompanhando a gente, obrigado mais uma vez pela presença. Ah, pessoal, não esqueçam do likezinho e de compartilhar com os amigos de vocês, que vocês sabem que curtem aí o canal do Edneu, né, que gostam do assunto ufologia, tecnologia, a gente tem bastantes novidades hoje, coisas bem interessantes para a gente analisar juntos aí. e fiquem conosco até o final aí, compartilhem no Face, tá? Obrigado mais uma vez e vamos lá, iniciemos a apresentação de hoje. Abraço. Obrigado, Caal, pela participação aí, você está sendo indispensável aqui nas nossas lives. Bom, gente, hoje a gente tem um assunto assim interessante, nós até tivemos uma live aí passada, algumas atrás aí, que nós falamos justamente sobre esses aparelhos, que geralmente aparecem nas atmosferas, né, e que de repente acaba adentrando também o mar, a parte líquida do planeta, né, que foi denominada como os OSNIs, né, então na verdade a ideia hoje é falar sobre alguns objetos desses que aparentemente, ou em algumas filmagens tiradas pela NASA e alguns lançamentos, alguns eventos que foram feitos aí no espaço, que acabaram acontecendo de gravar determinados objetos estranhos nos nossos céus e que passou a ser investigado. E a gente está querendo falar realmente sobre uma deformidade que alguns objetos desses acabam acontecendo na nossa atmosfera, e que como sempre a gente praticamente não sabe direito o que seja. Então é tudo que acaba chamando a nossa curiosidade para poder tentar identificar, poder debater o que seria isso, né. Nós não somos nenhum expert no assunto, nenhum cientista, mas apenas somos curiosos, estudiosos, que a gente tem intenção realmente de dar sempre uma verificada, né, nessas coisas estranhas que acontecem na nossa atmosfera, para poder ter um entendimento melhor. Então por isso nada mais do que hoje ter aqui a presença do Alexander, né, Lima, que ele é detentor de bastante conhecimento dentro desta área, e eu tenho certeza que o acervo que ele vai poder nos apresentar hoje vai ser extremamente interessante. Então eu peço que vocês que estejam aqui na live possam compartilhar, chamar os seus amigos, porque vai ser um assunto muito interessante e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. E é claro, deixe o seu like, né, que é muito importante aqui para o canal, para o crescimento do nosso canal, e ao mesmo tempo tentar formular alguma pergunta, alguma dúvida aí, e a gente vai tentar colocar aqui na nossa bancada, para tentar responder. De qualquer forma, eu quero dar uma boa noite aí ao Alexander Lima, e espero que ele esteja aí hoje bastante preparado para nos mostrar algumas novidades dentro do segmento da ufologia no Brasil. Boa noite aí, o Alexander, é um prazer enorme ter você novamente aqui. Pega aí e faz um resumão daquilo que você está pretendendo nos mostrar na noite de hoje. Um abraço. Boa noite, Edneu, boa noite, Carl e o pessoal aí do chat. Então, hoje a gente vai tratar aí desses assuntos aí envolvendo OSNIs e OVNI, mas especificamente na questão aí dessas características que os OVNIs têm, né, de alterar a sua forma. Então, a gente sabe que existem vários vídeos gravados aí, inclusive fotos, né, que mostram esses homens com características, por exemplo, translúcidas, em formatos assim até bizarros, né, do que seria uma possível aeronave dentro dos padrões projetados na mente humana, então é tão sinistro muitas vezes essas imagens que a gente fica teorizando até que ponto, né, a gente conhece mesmo ou pelo menos tenta entender como funciona essa mecânica desses objetos, né, e é nesse tocante aí que a gente vai debater hoje na live aí. Maravilha, maravilha. Então, é sempre importante, né, Alexandre, você que é detentor de bastante imagem, tenho certeza que você tem bastante coisa aí para nos mostrar, e é o importante que a gente está procurando ter um diferencial dentro da linha de ufologia, para poder trazer sempre novidade, né, a gente sai um pouco daquela mesmice de estar falando sempre as mesmas coisas. Eu acho que a matéria de hoje, ela é oportuna, porque eu lembro que há algum tempo atrás aí, deve fazer uns seis ou sete anos por volta, eu gerei um material que falava sobre as naves transmogênicas, né, que já dava ideia de algumas naves que, na época, estava tendo uma tendência de fazer ela mudar de formato, de mudar, digamos, as cores, e era coisa muito interessante, né, então eu acredito que você detém aí de um arquivo fantástico, alguma coisa que a gente conseguiu ver em off, achei muito interessante, e era bom também afirmar sobre que, às vezes, a gente fala sobre o OVNI, mas eu vejo da seguinte forma, os próprios OVNIs, na verdade, são os OSNIs também, né, porque ele detém a característica mesmo de poder adentrar, digamos, o mar, alguma coisa assim, inclusive existem diversos relatos de marinheiros, de pessoas que tiveram no mar, que viram objetos, assim, brilhantes, navegando, assim, em profundidades, e chegam até a sair, né, sair outros até entrar, e se eu não me engano, existe até uma história, não sei se foi de Cristóvão Colombo, ou é o Pedro Alves Cabral, não sei, parece que ele relata alguma coisa sobre uma luz, não sei se apareceu lá na, quando eles estavam no mar, ou se alguma coisa saiu do mar, então, existem umas histórias que é cercada desses adventos, assim, que aconteceram. Então, hoje, a gente procura ver com mais calma sobre isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que os OVNIs, na verdade, a gente identifica como essa característica de alguns objetos que eles trafegam, ou talvez se movimentam, na atmosfera terrestre, e ele passa a ser considerado como OVNIs, eu creio, eu, não sei se eu estou certo, se eu não tiver, se até me corrija, por favor, é quando ele acaba adentrando, digamos, sei lá, uma superfície do mar, alguma coisa disso, né, eu acredito que seja mais isso. Então, são características interessantes e propriedades que cada um deles detém. Existem, realmente, relatos de pessoas que viram, inclusive, parece que até o Cal tem uma experiência em relação a isso, eu não sei bem direito, parece que ele falou alguma coisa de um objeto que ele viu também com uma certa transformação no ar. Eu, por exemplo, não lembro ter visto nada a respeito, já cheguei a ver luzes, ver objetos estranhos, até durante o dia, que eu imaginei ser até a ISS, sei lá, alguma coisa assim, algum satélite, né, então, na hora, foi tão rápido que eu não consegui identificar. Então, eu nem sei se é relevante, no caso, porque esses aparecimentos, eles são tão rápidos que, às vezes, fica muito difícil você registrar em fotografia. Em filmes, às vezes, você até pega, por um acaso, que nem muitas imagens que o Alê tem aí para nos mostrar. Então, eu queria pegar aí o Cal, aí, Cal, você quer falar alguma coisa a respeito disso aí? Um breve comentário, aí a gente já falou, nós já fizemos um outro hangout, né, eu quero pedir a participação do pessoal, reforçar lá no chat, o pessoal está chegando agora aí, pedir que deixe o seu like e que coloquem as suas questões, se alguém, por um acaso, tiver, inclusive, alguma sugestão de algum material que tenha visto aí no YouTube, ou de algum outro canal, por favor, comentem, participem aí, porque o assunto é bem amplo, né. E o que eu penso a respeito é exatamente o que tu disse, Eugenio, para mim, OVNI e OSNIs, né, não deixam de ser a mesma coisa, e eu tenho certeza, como eu já falei antes em outros hangouts, que os nossos mares aí escondem muito mais mistérios do que os ares, né, porque, pelo simples fato de nós termos aí uma imensidão de água nesse planeta, que, muitas vezes, nós não conseguimos sequer vigiar, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, aquele barco que em 1925 sumiu e reapareceu em 2015, aí, né, desapareceu com a tripulação, como pode um barco daquele tamanho gigantesco sumir e aparecer esse tempo todo, período todo depois, sem que nunca tivesse sido visto por nenhum avião, por nenhum outro navio, por nenhum meio de transporte, né, então, se nem um navio gigantesco nós enxergamos no oceano, imagina quanta coisa pode ter na área da ufologia, né, escondida e tendo, inclusive, certamente, bases submarinas, né, principalmente lá nas forças marianas e tal, então, eu acho um assunto fascinante, eu acho tão fascinante quanto, ou mais, do que o assunto OVNI, que a gente conhece convencional, né, que quase não se fala em OZNIs, por isso que eu acho interessante fazer com esse tema. Então, estou te passando a bola de volta aí, o Alê tem um monte de imagens bem legais para a gente ver, o pessoal do chat assistam aí com bastante atenção e depois passem as perguntas para mim, ok? Vamos lá. É isso aí, grato aí, Calbon. De qualquer forma, eu vou dar uma boa noite aí a todo o pessoal que está adentrando aí a live, né, só para não deixar batido aqui, a Casa da Música, algumas pessoas aí, o Paulo Marcelo, alguma coisa o Cal já falou, e eu acho que agora é o seguinte, quem pode nos responder essa pergunta, Cal? Só tem uma pessoa aqui, amigo, e é o seguinte, vamos passar a bola para ele, que eu acho que agora o Hangout, viu, o Alê? Esse Hangout agora é seu, amigo, então segura aí, pega aí, Então, o que acontece? Para dar continuidade aí nas ideias, em relação a... Vamos começar aqui, você comentou sobre o mar, né? Quero passar um vídeo aqui bem interessante, eu não sei se é porque eu estou com... estou entrando... entrei duas vezes na live e poder usar a câmera, né? Não sei se vai dar certo aí, se caso não apareça o pessoal do... Então, esse é o... é um documentário, né? E eu vou pegar só a parte que interessa aqui, porque é um documentário ali sobre as fossas marianas, né? Tem uma passagem ali que aconteceu e até hoje não tem explicação, né? Para eles, né? Para os cientistas, nós já sabemos que muito possivelmente o que eles viram foi um osne, né? Vamos ver aqui. Não houve nenhum erro. Infelizmente, ou talvez para a alegria de nossos aventureiros, o objeto desapareceu da vista depois de alguns minutos. Quem, ou o que foi, ainda é desconhecido. A nossa falta de conhecimento sobre a natureza desse fenômeno sugere que talvez seja, talvez, uma criatura de uma civilização desconhecida, subaquática, ou talvez alguma descendente de uma besta mais antiga e inteligente. falando sobre antigas criaturas antigas. Então, tá aí. Esse pedaço eu queria mostrar, né? Que daí a Lili comenta sobre outros casos. Então, você veja, o pessoal ali fragrou, né? Por 20 minutos, um objeto subaquático. E chegou próximo ali e tal, e aí foi embora. E aí, eles não tinham explicação para isso. Então, no tocante a esse assunto, vou trazer um vídeo aí indicado aí para o nosso amigo Cal, aí, né? Que a gente chegou a conversar sobre esse vídeo aí, que esse vídeo aí é muito impressionante. Aí, para vocês interagindo no que vai ser passado aqui, pessoal. Porque eu vou mostrar daí o UFO hoje atual, né? Que está rolando aí na internet, né? Do mundo da ufologia. Aí, vou mostrar uns outros UFOs aí da NASA, e a gente vai fazer aí um... Uma comparação entre eles e ver o que acontece nessas observações. Talvez muitos já conheçam esse... Esse ser aqui, né? Nós podemos considerar como um ser desconhecido, ou, possivelmente, até um osne desconhecido, que tem a característica aí quase biológica. Vai saber. A gente nunca sabe, na realidade, qual é a verdade, né? Mas, está aí. Esse vídeo aí, ele é impressionante, pessoal. E aí Amém. 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 Eles cortaram o final, meu. Ah, tá, eu sei. E tem um segundo vídeo. Tem um segundo vídeo que é como ele some. Ele simplesmente dilui, ele desmancha na água. Ele sai pro lado e desmancha na água. É fantástico o negócio. É, isso aí não existe, né, cara? Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que é o nome desse coisa? É... Não, ele simplesmente vira uma... Uma fumaça no final, antes de ir embora, assim. É, um negócio fantástico. Olha ali, ele mudou a forma. Olha aí, ó. Ah, sim, mudou. No começo ele muda a forma. Ele chega num formato. É muito maluco, cara. É fantástico. Pra mim é o vídeo mais fantástico sobre ufologia que existe rodando esse. Aí, ó. Nave, robô, animal. O que pensa a respeito, o que você pensa. É muito fantástico isso. Eu acho que esse... Coloca até uma música... De terror, que... Não, mas imagine o cara dar de cara com o Drens aí. Vamos falar a verdade, né, cara? Olha lá, ó. Ele mudou, ó. Olha lá, alterou a forma, ó. Cara, o... Veja só como não condiz, cara. Vamos só dar uma observação rápida aqui, ó. Olha, ele tem aqui essa... Parecido com... Dá a impressão de uma capa, né? Um negócio assim, né? Assim a grosso modo, né? Obviamente que não é uma capa. Aí você vê ele aqui, ó. Nesse formato estranho. Ó. Que você vê ali o vazio no meio, né? Como se tivesse todo furado ali, né? Formando esse desenho. Parece um criptograma aí, né? Fantástico, né, cara? Fantástico. Capacidade, né? De metamorfose, né? Não, e tá perfeito ali, ó. Se você olhar, ó. Se você pegar ali... Cortar ali no meio, é a mesma coisa se tivesse espelhado pro outro lado, né? É simétrico, simétrico. É simétrico. Isso aí não é... Não acontece muito fácil na natureza, não, cara. Esquisito. Passar pra frente. E tem essas luzes, né? Que não aparecem no começo. Esse animal aí é pré-histórico, né? Se é um animal, né? Ou se é algo que tá além da nossa compreensão. Cara, eu já penso que é uma coisa muito mais evoluída. Porque em função dessas luzes e desse controle todo que ele tem aí, até pode ser, tipo, pré-histórico aos olhos do nosso tempo, né? Com certeza. Mas, pra mim, é uma tecnologia extremamente avançada. Principalmente no final, quando ele some. Porque ele simplesmente dilui na água. O final é o mais fantástico. E a inteligência dele por trás ali, ó. Porque ele não ataca, né? O robô aí. Ele só se aproxima. Eu teria todos os motivos pra atacar. Ah, o... O Antônio lembrou aí no chat, é importante tirar o... O som da Aene aí, pra não tirarem o... O vídeo do ar, mas esse vídeo já... Esse áudio... Não é da Aene, é do... É de um outro grupo. Ivano Rey, é... Esqueci o nome deles. Mas eu acho... Eu acho que se tivesse dado problema esse vídeo, eu não estaria com som, né? Olha aí, ó. Final aí que você falou, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Olha, ele tá rodando, ó. Esse não é de arrepiar, isso. Ele vai se desmanchar, ó. Agora. Ele ganha uma velocidade, dispara e soma. Olha lá, ó. Desmanchou. Tipo, você separou em duas partes, né? Aham. Como é que explica isso, cara? É muito maluco aí, pessoal do chat. O que vocês acharam? Quem não conhecia o vídeo ainda, não é fantástico? Não, não é uma simples medusa, cara. Pode até falar que é medusa, mas não é simples, não. Esse negócio não tem nada de simplicidade, mano. E digo mais, o Alê, coloco mais uma questão aí. Eu acho que o Edneu deu uma saída. Eu digo assim, ó, que ao invés de nós ali, do pessoal do Subnergível aí, estar observando ele, porque não dizer que ele estava observando, né? Porque quem tem o domínio da tecnologia aí é ele, ele estava simplesmente observando. Quando ele viu o que ele queria, deu o showzinho dele e foi embora. Sem, que nem tu disse, sem agressão. Poderia ter uma arma, ter uma capacidade de gerar qualquer coisa ali, né? Inconveniente para quem estava observando, não, foi embora. Então, por isso que eu julgo ser, para mim, um dos vídeos mais fantásticos. Se ele não tivesse sumido, quando eu vi a primeira vez, porque eu já assisti uma centena de vezes esse vídeo já, tentando achar erros, falhas, possibilidade de montagem, mas não tem nenhuma. Pessoal, se tem alguém no chat aí que curte também o trabalho com programas 3D e edição gráfica aí, vai poder dizer que realmente não tem ninguém com nível de capacidade aí no mercado a ponto de fazer uma perfeição tamanha dessa aí, né? Não, eu, para mim, que eu não tinha visto essa parte aqui, ó, esse começo aqui já é cabuloso, já, isso aqui. É, e tem uma série de coisas, né, Ale, a questão das luzes, a alteração morfológica aí, né, no caso, a capacidade de transformação na forma, as luzes, que também, para mim, diz muito, não existe no fundo do mar, existe nos abismos aí, seres com capacidade luminosa incrível e tal, mas não com esse controle e com essa... Teve uma hora ali que, inclusive, parece que ele fica com dois, só dois, duas luzes ligadas e observando bem o submergível aí, o submarinozinho. E, então, mas assim, ó, para mim, o final é o que determina que não é um ser vivo terrestre normal, né, um ser da Terra aqui. porque o ser que consegue desaparecer por completo, né, diluir, desmanchar no meio aquático, para mim não existe explicação para isso. É, isso na realidade não existe, né, se for pensar por esse lado, não tem como. não existe explicação para isso, um ser que se desmancha. É, praticamente um X-Men esse ser aí, né, então o negócio aí é incrível, incrível. É, um X-Men mesmo, porque é muito maluco. Pessoal, deixa eu só dar um aviso aqui. O Antônio tá preocupado que passando mensagem para nós aqui, Antônio, a respeito desse vídeo ter direitos autorais e tal, eu acho que o pessoal do canal não se importa, Antônio, porque assim, a gente já passou em outro Hangout também, ele já mostramos, e não saiu do ar o Hangout, porque tem canais que não se importam, até gostam da gente divulgar, né, então agradeço a preocupação do nosso amigo Antônio de Portugal aí, um grande abraço, mas eu acho que não corremos esse risco com esse vídeo aí, não. Outra coisa, pessoal, desculpa aí eu não poder estar dando pessoalmente aqui um abraço aqui no chat escrito aqui para cada um de vocês, tá, mas muito bem-vindos aí, obrigado pela presença novamente, não esqueçam de dar o joinha, né, compartilhem se estão gostando do assunto aí, coloquem suas questões, já anotei aqui o pessoal que mandou as perguntas, tá, em seguida a gente começa a dar um retorno aí, tá, opiniem, digam aí, que nem o pessoal tá comentando o que que acham que é, o que que não é, porque o interesse da gente é justamente isso, é discutir esses assuntos aí, e ouvir a opinião de vocês, tá, e mandando as perguntas que eu tô, tô colecionando elas aqui, em seguida a gente começa a responder. Então vamos, vamos lá. A ideia do assunto é até claro, né, trazer como dono da verdade, como eu sempre digo, né, a gente tá apenas trazendo aqui algumas evidências, alguma coisa, principalmente com brilhantismo das coisas que você sempre traz pra gente, e pelo seu acervo fantástico que você tem como estudioso. então você já passou tantos, tantos e tantos anos estudando isso aí, verificando madrugadas essas fotografias. Tô vendo, tô vendo um UFO aqui, ó. Então? Nossa nota virou a câmera ali três vezes. É. O objeto apareceu atrás dele, fixo. Vamos ver essa câmera aí. Apesar que é o seguinte, eu tô falando tudo isso aí, pra gente poder dar uma encerrada também na nossa live, e a gente deixar um pouquinho pra depois, né, se não acaba tudo hoje, amanhã não temos nada pra dizer. Apesar que tem coisa pra caramba, viu. Aqui eu acho que não vai faltar coisa pra dizer. É, não dá pra voltar aqui porque tá ao vivo, né. Claro que dá, rapaz. É lá, foi lá, né. Aonde? Aqui, rapaz, olha. Não dá, né. Olha, você vê, você vê, você vê óvido em tudo quanto é lugar, rapaz. Onde tá esse óvido aí que você tá falando? Aqui tá ao vivo, cara. Ah, tá ao vivo. Ah, então tem que gravar. Aqui é uma raiva ao vivo, danada. Aí não dá pra voltar, meu. Aí como é que vai voltar? Tem que gravar, né. É. Tem que gravar. Então, você vê, é aquele mundo de possibilidades, né, gente, que hoje tem. Hoje a gente tem um ferramental absurdo pra estudo, né. Só não estuda quem não quer. É só é cético aquelas pessoas que são chatas mesmo, que tem a mente fechada. O canal nosso aqui é apenas passar alguma coisa do que nós achamos. Agora, a avaliação, acho que tem que ir a cada um de vocês aí, avaliar, né. Ninguém tá falando que é isso ou aquilo. Apenas estão mostrando determinadas evidências. a lei aí tem bastante coisa, né, que é no mundo da ufologia, que a ideia tá vindo constantemente aí, ele desovar o seu acervo, né. E é importante isso aí. Bom, Ale, eu vou fazer o seguinte. Eu queria que você desse uma despedida aí, e a gente marcar um próximo encontro aí, tá. É, vamos ver se vem mais pessoas aí, se vem também o Adriano dar uma força. O Cal, pra avisar as pessoas, pedindo desculpa que ele deve ter caído lá, e se ele não voltar, porque não teve como voltar. Tá, mas eu agradeço a presença dele, da força dele aí. A gente fez isso aí. Eu não lembro também. Por isso que foi a razão de eu não ter colocado hoje na live. Também outra, que a ideia aqui foi falar justamente desses ufos e essas naves, que eu chamo como transmugênica, né, dando a entender que são naves que têm uma propriedade diferenciada que nós não entendemos ainda. E pode se transformar, desaparecer, aparecer, mudar de formato, mudar de cor, ficar ionizada, assumir, voltar, né, fazer todas essas pirulas aí que eles fazem e que a gente não consegue entender. Então, de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos e eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado. E aí